Esse é um projeto muito interessante, permitindo à Prefeitura de Piuí firmar convênio com uma agência reguladora. Que as pessoas têm que entender que o Plano Nacional de Resíduos, o Plano Nacional do Meio Ambiente, ele mudou nos últimos anos. Então, para só figurar nesse plano, a nível federal, água e esgoto, vamos falar do SAAI, agora vem drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, ampliou o leque de atuação, por exemplo, de uma autarquia. Algumas cidades, por exemplo, como Boa Esperança, ali já funciona água e esgoto e resíduos sólidos, e estão querendo encampar também a drenagem pluvial, como o Piuí já fez, através de uma lei também aqui no município, para o SAAI. O que é a função dessa agência reguladora, que é a Aresmig? Ela fazia todo um estudo para a Prefeitura. Então, nós, como consorciados, iremos pagar uma taxa mensal para essa agência reguladora, para fazer esse estudo em que sentido? O que a Prefeitura Municipal de Piuí gasta hoje com o lixo, com os resíduos em si? Ali, nós tivemos um investimento pesado em relação aos recicláveis. Pontos de coletas por toda a cidade, a destinação dos recicláveis para uma associação que faz parte de uma parceria com a Prefeitura. Logicamente, isso já diminuiu o volume de rejeitos no aterro sanitário. Estamos investindo em um centro de compostagem, ali próximo do aeroporto. Mas e o restante? Qual é a destinação desse resíduo e qual é o custo que isso tem para a Prefeitura Municipal de Piuí? Hoje, nós, todos os munícipes de Piuí, temos uma taxa de contribuição que já vem inserida no IPTU. E qual era a intenção desse estudo? Transferir essa taxa do IPTU para uma taxa mensal de contribuição dos munícipes com esse resíduo que é gerado aqui no nosso município. Está certo. E aí, desonera um pouco a Prefeitura, então. A intenção é essa, prestar um bom serviço. E todo esse estudo, que eu não sei te falar quanto tempo ele vai levar, vai falar assim, a Prefeitura hoje está recebendo, vou falar números aqui que não existem, só para as pessoas entenderem, recebe R$ 500 mil por ano para gerenciamento de resíduos sólidos, mas o nosso custo é de R$ 3 milhões. De onde está saindo esses outros R$ 2 milhões e meio? Então, esses ajustes que vão ter que ser feitos. E essa empresa tem uma expertise nessa área, o prefeito de Boa Esperança é o presidente desse consórcio, e, lógico, isso vai ter audiência pública, vai ter discussão na Câmara de Vereadores sobre tudo o que for acontecendo. Logicamente, a nossa intenção não é implementar taxa, não é onerar os nossos munícipes, é chegar, enfim, equalizar o que é o gasto, o que é a receita e como será feito daqui para frente. Lembrando bem que isso não é o doutor Paulo que só quer fazer, lógico que eu, como prefeito, tenho que dar destinação às políticas públicas do município, mas isso é uma legislação federal que tem que entrar em vigor até determinada época e nós já estamos correndo atrás com antecedência para fazer valer essa lei aqui no nosso município. Está certo. Então, o munícipe já paga já através do IPTU. Sim. Aí, olha como é que é contraditório. Se uma pessoa está indo adimplente com o IPTU há cinco anos, ela continua tendo o seu serviço prestado. Ela não tem como ficar com o lixo depositado na porta da casa dela, aí o caminhão da prefeitura fala, não, eu tenho que pular essa casa que ele não está pagando IPTU. A pessoa nem tem conhecimento disso. Então, ela está indo adimplente com o imposto, mas essa taxa de resíduos já é cobrada nesse imposto. Então, o que essa agência reguladora vai fazer? Sendo aqui bem repetitivo mesmo. Fazer todo um estudo de quanto que custa per capítulo por habitante. Aí tem várias formas de fazer esse estudo. Vai cobrar na taxa de energia? Vai ser passado a cobrar na taxa de água e esgoto, juntamente com o que já se paga para o SAI, o SAI devolve esse dinheiro para a prefeitura? Aí vai ser todo um planejamento que tem que ser feito, isso é burocrático, isso é demorado, tem que ser debatido com a nossa população. Tem aqui os nove vereadores de Piuí que estão atentos também em relação a isso. E chegar, sim, no consenso do que é bom para os munícipes, nós estamos aqui trabalhando para eles, o que é bom para a prefeitura, para que o serviço seja efetivamente feito de forma regular, efetiva, um bom serviço à nossa população e que haja a fonte garantidora desses recursos para que esse serviço continue.